Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus, queridas mães unidas em oração, Silvia de Itapira, Estado de São Paulo, é um prazer estar aqui com vocês esta noite, um dia especial, uma noite especial, onde se comemora o dia das crianças. Criança, quem aqui já não foi criança? Maravilhoso é termos conosco crianças, porque elas nos trazem alegrias, elas nos trazem experiências novas e isso é muito importante. Feliz por fazer parte deste ministério e poder falar com vocês. Criança é inocência, criança é esperança, criança é amor. É muito difícil nós olharmos para uma criança e não nos enchermos de ternura, não nos enchermos de amor. A palavra do Senhor em Mateus 19, 14 diz assim, Jesus, porém, disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Também em Provérbios diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Então, nós vemos que a responsabilidade de zelar pela inocência da criança, pela educação, a responsabilidade de cuidar da criança, de dar amor, de fazer com que a criança seja respeitada, que ela seja amada, essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é minha e sua. A Bíblia fala assim que os filhos são herança do Senhor. E como você tem cuidado da herança que o Senhor tem te dado? A nossa família, a minha filha, ela já é adulta, não é mais uma criança, mas eu louvo a Deus porque nós temos o privilégio na nossa família de convivermos com quatro crianças. E elas enchem a nossa vida de alegria, elas enchem a nossa vida de felicidade. E a nossa família é diferente depois que elas chegaram, porque na sua inocência, elas falam coisas engraçadas, elas chamam a nossa atenção para coisas que nós fazemos, porque nós somos espelhos na vida das crianças. E eu pergunto para você, mãe, o que você tem feito na sua vida para espelhar o seu filho? O que você tem feito para que o seu filho se sinta amado? Você tem dado atenção a ele? Você tem demonstrado amor, carinho, respeito? Porque os nossos filhos, eles só vão nos respeitar se eles se sentirem respeitados. Eles só vão saber amar ao próximo se eles próprios se sentirem amados. E muitas vezes nós nos ficamos elevados com a correria do dia a dia, nós ficamos presos a coisas e nós nos esquecemos que os nossos filhos precisam de carinho, de amor e de atenção. Mas eles precisam também de correção e de regras. Mas essa correção, ela tem que ser com amor. Porque o grito, esbravejar, não nos leva a nada. Gritar com a criança não vai ensiná-la a nada. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Porque sem a sabedoria dele, nós não vamos conseguir educar os nossos filhos. Nós não vamos conseguir ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então eu queria chamar a sua atenção essa noite. O que você tem feito, como você tem cuidado da herança que o Senhor tem te dado? Você tem orado por ela? Você tem profetizado bênçãos na vida dela? Porque muitas vezes as crianças são pequenas, mas elas já sofrem com preconceito, com bullying nas escolas. Elas, muitas vezes, elas se sentem menos que outras crianças. E nós precisamos entender essas crianças. Entender as nossas crianças. Saber a quem buscar ajuda num momento como esse. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, mãe. Para que você esteja atenta para o que está acontecendo na vida do teu filho. Teu filho tem recebido atenção, amor, carinho? Você tem ensinado aos teus filhos regras? Você tem ensinado ao teu filho a orar? Você tem ensinado ao teu filho a ler a palavra de Deus? Você tem passado a ele a importância do amor e da confiança? O teu filho confia em você? Ele conta coisas para você da vida dele, do dia a dia? Eu dizia assim a minha filha quando ela era pequena. Olha, filha. Quando acontecer alguma coisa com você, você achar que eu vou ficar brava, você pode me contar. Eu não vou brigar. Eu vou procurar te entender. E eu louvo a Deus pela adulta que ela se tomou. Então, se você quer que o seu filho se torne um adulto abençoado, um adulto que abençoa outras pessoas, você precisa cuidar da educação dele. Nós vivemos momentos difíceis, onde os nossos filhos são influenciados pela mídia, são influenciados por tantas outras coisas. E muitas vezes nós vemos os nossos filhos em perigo, mas nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, buscando ao Senhor, porque é só Ele que pode nos dar sabedoria, para educarmos os nossos filhos e conduzirmos eles na presença do Senhor. Eu convido você nesta noite para levantarmos um clamor em favor da vida das nossas crianças, espalhadas pelo Brasil. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, por estar aqui diante de tantas mães, Pai. Mães que têm se preocupado em zelar pela educação dos filhos, Pai. Eu te agradeço, Deus querido, por ter colocado esse ministério na nossa vida. Ministério que tem feito diferença, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai querido. E eu te peço que Tu alcance, Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, todas as crianças espalhadas por este Brasil, Senhor. Aquelas, Senhor, que estão tristes por algum motivo, aquelas que passam por necessidades, Pai, aquelas que sentem falta de afeto, que sentem falta de carinho. Alcança, Senhor, essas crianças, Deus. Resgata, Deus, a esperança, Pai. Resgata, Senhor, a confiança, Deus querido. Senhor, que o Teu bálsamo desça sobre o coração dessas crianças, Pai querido. Para que elas possam ser restauradas, para que o Teu amor inunde o coração de cada uma delas, Pai. Para que elas venham se tornar um adulto de bem. Eu te agradeço, Deus querido, pela vida dos nossos filhos, pela herança que Tu tens entregado nas nossas mãos. nos ensina, Deus, a cuidar, a zelar e a amar, Senhor, com um amor incondicional, Pai. E a conduzir-nos no caminho. E a ensinar a eles, Deus querido, o valor da Tua palavra, Pai. É tudo que eu te peço e já te agradeço, Pai querido. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? O que seria dos nossos filhos sem as nossas orações? Que nós possamos nos despertar cada dia mais para orarmos pelos nossos filhos e pelas escolas. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Uma boa noite. Fiquem com Deus.